O Autor do Seu já voltou e você pode assistir também em real time acessando o nosso site o tvgazeta.com.br barra todo seu. Entrou você clica lá no ao vivo. Você não vai querer perder nenhum momento da nossa noite e muito menos desse musical com ela que deixou o reality do Voice Brasil ainda mais emocionante. O que eu vou dizer dela? Talento já falei, ginga, paixão, enfim, olha, ela é a Sandra Ronda. Essa música é um fado e eu vou dedicar ela a todos os portugueses de uma cantora chamada Dulce Pontes, na qual foi inspirada. Minha inspiração é essa cantora. Fui bailar no meu vatel, além do mar e o mar e o mar e o mundo diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar tão lindo. Vem saber se o mar terá razão. Vem caberar meu coração. Se eu bailar no meu vatel no meu vatel. Não vou amar, grueu em ele de onde eu fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Vem saber se o mar terá razão. Vem caber. Vem saber se o mar terá razão. Vem caber. Vem saber, bailar meu coração. Se eu bailar no meu vatel. Não vou amar, grueu em ele de onde eu fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Se alguém disser para você que é de um ecletismo monumental o teu repertório, pode acreditar. Canção do mar, né? Canção do mar. É um fado. É um fado, apaixonante, apaixonante. Japa cantando fado. É só aqui no Rony Bom. Quem pode, pode. Sandra, queria que você falasse das suas outras bandas, da Ambervision e da Kriptonita. Sim, a Ambervision, a gente faz eventos, casamentos, funerais, enfim. A gente vive de música, a gente não escolhe muito, viu? Claro. E a Kriptonita é uma banda querida do meu coração, formada por mulheres, somente mulheres. A gente tem uma guitarrista, temos até uma técnica de som. Rode e mulher não tem ainda, né? Não. Apareceu mulheres fortes. Não, não. Vai estragar tudo, não. Rode tem que ser homem, não é? Eu escutei a história do Japão, só para te falar uma coisa pequena, mas eu não sei ler. Isso é chinês, gente. Isso é chinês, né? É chinês, japonesa cantando fado com uma tatuagem chinesa. Não entendi nada, porque não sabia o que era isso aqui. Eu digo, meu Deus do céu, tem uma grafia tão diferente, claro. Na verdade, foi um presente de casamento e eu tenho aqui. Tá. E o meu marido também tem. Em vez da gente escrever nome... Claro, o que é isso aí? Fala. É, eu te amo. Eu te amo mesmo? Sim. Em chinês. Em chinês. Mas não para você, para ela. Não, também. Mas eu amo você também, bonitão. Também, também, todo mundo. Mais uma. Mais uma. Você vai ver o que vai acontecer contigo. Não. Explorar. Não, tem... Olha, eu falei para o meu marido, eu falei, poxa, eu queria tanto cantar Carpenters, porque as minhas maiores influências, de acordo com a idade, né? Quando eu era menor, eu gostava de Mariah Carey, Celine Dion, Winston Houston, enfim, as divas. Depois eu fiquei um pouquinho maior, gostava, comecei a ouvir muito a Dulce Pontes. Tá. E também a Karen Carpenter. Ah, que pena. Que morte triste, meu Deus do céu. A morte dela é terrível, enfim, ó, para todo mundo, anorexia, por favor, se aceita. Inclusive, eu que fico mais gorda na televisão, é horrível isso. Vou explicar uma coisa para você. Por que isso acontece? Na televisão, todos nós ficamos mais gordos, mais velhos e mais altos. Nossa, horrível. Quando as pessoas me veem na rua assim, poxa, como você é baixinho, poxa, você parecia muito mais gordo na televisão, poxa, como você é mais jovem. Então, quer dizer, o único ruim dessa história aqui é que a gente fica um pouquinho mais cheinho. É, alguns quilos. Mais velhos. As pessoas também me viam no reality e falam para mim, nossa, como você é baixinha. Falo, gente, nossa, mas você é magrinha. Isso foi bom. E as pessoas falam também, nossa, mas achei que você fosse mais velha. Verdade. Acontece isso. É, a gente tem que equilibrar. Nem mais gordinha, nem mais velha, nem mais alta, mas com o talento que cobre tudo isso, Sandra Ronda. Obrigada. Fares, quebra tudo. Essa música foi minha primeira música do reality, do The Voice Brasil, que me fez entrar no programa e eu queria dedicar a todos vocês aqui do programa, dedicar a todos da televisão. Então, vamos lá. Também para os apaixonados, hein? A todos, porque eu quero fazer o amor, meu amor. Boa noite. Lá. O tanto que eu quero fazer. É o amor de vocês. O que eu quero fazer, é o amor de vocês. No one else can make me feel the colors that you bring Stay with me while we grow old And we will live each day in springtime Cause loving you has made my life so beautiful Every day of my life, it's out of loving you Loving you is more than just a dream come true Every time that we, ooh, I'm more in love with you La 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 Lalalalalala Dim, dim, turu Mesmo no falsete É chato pegar essa nota, né não? Agora, você cometeu uma imprudência Vou explicar a você porquê Você dedicou a todos nós Loving you Só que você, de vez em quando Você se entregava, olhava para o Fars Fazia Loving you Olhando para ele Assim não vale Ah, mas a gente que é cantora A gente sabe Que a gente tem que encarnar o personagem E escolher alguém para cantar Você está bem na fita, brother Dez anos Dez anos já, né? Dez anos Me parece que foi uma Tem que dar uma história, né? Parece mesmo Eu também acho, quando a gente Quando o amor é suficientemente forte Não passa o tempo Verdade Concordo Dia 19 de janeiro Isso Você vai estar No evento com participantes Do Valente Brasil Isso, maravilhoso Na Far Up Lá no Rio Isso Dia 9 de fevereiro No show Gritos de carnaval Com a Amber Vision E a Fan Farra Gostei muito disso Fan Farra De partida É no The Orleans Em Vila Madalena Isso, está convidado, hein? Obrigado, amor Todos estão convidados 22 de fevereiro Com a banda Criptonita Também no The Orleans Lá em Vila Madalena Isso Muito bem O Fares Eu com todo o respeito Pela nossa amizade Eu gostaria de convidar A moça que divide a casa A cama e o amor com você Para que ela ficasse Para um jantar impecável Que a Alejandra já está ali Vai fazer uma coisa linda para a gente Olha que honra, viu? Fico com... Gente Aposto que tem um monte de gente Que quer estar no meu lugar Ela veio o caminho inteiro falando disso É verdade Eu veio o caminho inteiro É mesmo? Bom Tá louca pra jantar Ela guarda um pedacinho pra você Tá? Depois eu te conto Depois eu te faço um miojo em casa Tá bom Quem pode, pode Obrigado, meu amor Até já a gente se vê Sandra Ronda Obrigado Fares Júnior Nosso querido